Mas o que eu quero dizer, o cerne da questão é essa. O presbítero, na minha visão, acertadamente, tentou corrigir e ensinar a coisa corretamente, biblicamente. Biblicamente. Tá certo? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Como é que esse mesmo ministério, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, apoiam, se omitem, são coniventes, aplaudem, ovacionam, agem com dissimulação, com hipocrisia e, acima de tudo, idolatria para com a direção atual da igreja? Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou trazer para vocês uma informação e um fato ocorrido nesses dias dentro de uma das congregações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E para contextualizar isso aí, eu vou contar, narrar este fato e depois vou fazer uma breve análise. Até eu publiquei aqui no vídeo passado que faria uma publicação para mostrar o quanto a Igreja, nós a Igreja, estamos distante do modelo ideal para sermos arrebatados. Mas antes de contarmos este fato, me parece, amados irmãos, que a arrogância, a soberba e a prepotência andam em alta dentro das igrejas. Essas, esses adjetivos, me parece que são impregnados em determinadas pessoas, eu acho que eles são totalmente ignorantes por, primeiro, por desconhecerem as suas origens, por desconhecerem os seus estados atuais e o seu estado futuro e, obviamente, dos seus semelhantes. Olha, irmãos, eu queria, para contextualizar tudo isso que eu estou falando, mostrar o quanto nós, biblicamente e filosoficamente, materialmente falando, somos insignificantes. No entanto, quando aceitamos o Evangelho e muitos galgam posições ministeriais, eles fazem dessas posições degraus para olhar para as pessoas como que se estivessem num plano superior, bem elevado, de tal forma que, muitas vezes, eles humilham as pessoas só no olhar, imagina pelas atitudes e se consideram senhores. Ora, nós habitamos no sistema solar, isso aí todos nós sabemos, e me parece que as pessoas são absolutas e não sabem o quanto são ínfimas nesse vasto cosmo. Para isso, eu trouxe aqui, irmãos, uma imagem do Sol, essa estrela, em torno da qual a Terra orbita com os seus sete planetas, o Sol e mais a Lua em torno da Terra. A temperatura no interior deste Sol, segundo informações de artigos científicos, chegam a incríveis 15 milhões de graus Celsius. A água ferve a 100 graus, a água ferve a 100 graus, você não consegue beber a água, né, sobreaquecido, imagina a 100 graus, fervendo. E imagina agora 15 milhões de graus. Este é o Sol em torno do qual nós orbitamos por esse universo de meu Deus sem fim. Quero mostrar para vocês também, o quanto nós somos pequeninos, nesse universo ilimitado, sem fim, sem fronteiras, existem aí, olha, irmãos, inúmeras, bilhões, segundo artigos e programas científicos, bilhões de galáxias. De tal forma que nós habitamos em uma, com todos esses sistemas, né, e somos, simplesmente desaparecemos quando observamos o plano numa escala mais ampliada, maior. A Terra desaparece, e se a Terra desaparece, quem somos nós? Pois é, então, nessas galáxias, bilhões de galáxias, ainda dizem, os cientistas, que esse, todo esse sistema, eles viajam a uma velocidade, se expandindo cada vez mais. Preste atenção no que eu quero dizer a vocês. E agora eu quero mostrar a vocês, é, um buraco negro, que é, na realidade, um grande mistério do universo. Artigos científicos também dizem que um buraco negro foi descoberto com o diâmetro, o Brasil, me parece, que tem 8 mil quilômetros, 8 mil quilômetros, né, de extensão. Me fale agora a memória, eu não quero dizer aqui, né, taxativamente, se é de litoral, se é de norte a sul, mas deve ser de norte a sul que é a extensão maior, 8 mil quilômetros. Pois esse buraco negro tem um diâmetro de mais de 40 bilhões, bilhões de quilômetros, o diâmetro. Irmãos, a coisa é assustadora. Então, vamos lá, quero mostrar pra vocês também essa fotografia aqui, que mostra, não mostra as fronteiras do universo, porque o universo não tem fronteiras, né? É, o que se discute, o que se estuda e o que se deduz, é até onde se pode perscutar através dos instrumentos de observação. Mas isso aí, olha, irmãos, é muito mistério. Pois é, agora, em função disso tudo, uma pessoa que lê a palavra de Deus e diz que vai empurrar o povo dentro dos céus, empurrar o povo dentro dos céus, irmãos, diante dessas informações, essa pessoa que fala assim, ela está em sua perfeita sanidade? Eu acho que não. É uma presunção, uma soberba, tremenda. O salmista Davi, no salmo 24, ele diz o seguinte, Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele e aqueles que nele habitam. O salmista Davi já tinha essa visão maravilhosa, Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ele faz a pergunta. E olha que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele mesmo responde, Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, Que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Dois maus. Eu vou publicar aqui um vídeo muito impactante sobre a situação espiritual nossa nas igrejas. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Mas acontece que tem pessoas responsáveis, Que estão à frente de determinadas responsabilidades dentro da igreja, Que tem essas duas sementes malignas, As quais fizeram com que Satanás fosse expulso do céu, Quando assistia diretamente diante de Deus. Que é a vaidade, o orgulho e o engano. No Salmo 19, Essas maravilhas que eu mostrei a vocês, E que vocês sabem, conhecem aí de artigos científicos, Programas do History, History, National Geographic, né? Diz assim, olha, Os céus manifestam, Salmo de Davi também, Olha que glória, olha que maravilha. Os céus manifestam a glória de Deus, E o firmamento, Anuncia a obra, Das suas mãos, Tudo foi feito por Deus, Esse universo sem fim. Aí diz assim mais, No sétimo, A lei do Senhor é perfeita, E refrigera a alma, Não traz angústia, Não traz discórdia, Não traz rancor, Não traz separação, Não traz aridez, Nem insipidez, Nem acidez, Ela refrigera a alma, Ela não fere, Ela não machuca, Ela não azeda as pessoas, Mas não é isso que nós temos visto, Dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, No estado de Pernambuco, Que há 24 anos atrás, Passou a ter um dono, Então diz assim, O testemunho do Senhor, É fiel, E dá sabedoria aos simples, Os preceitos do Senhor, São retos e alegram o coração, Você vai para a igreja, Muitas vezes você sai mais triste do que entrou, Contristado, ferido, abatido, Caluniado, O mandamento do Senhor é puro, Alumia, Os olhos, Os olhos de quem tem os mandamentos do Senhor, Brilha, Produz confiança, Paz, Quietude, Amor, Mancidão, E confiança, É isso que você tem visto, Nos olhos dos homens, Que são responsáveis, Por grupos, De igrejas, O temor do Senhor é limpo, E permanece eternamente, É limpo, Não é sujo, Não age com subterfúgio, Com engano, Com hipocrisia, Com dissimulação, Negativo, Com idolatria, Ele é limpo e puro, O juízo do Senhor, São verdadeiros e justos, Juntamente, Verdadeiros e justos, Mais desejáveis são do que o ouro, Sim, Do que muito ouro fino, E mais doces, Do que o mel, E o licor dos favos, Nós não temos visto, Visto isso aqui, Nas igrejas, Principalmente na IEDPE, Eu vou publicar um vídeo aqui, Esta semana ainda, Que vai impactar as pessoas, Então diz assim, Quem pode, Entender os próprios erros, Expurga-me, Tu dos que, Me são ocultos, Homem cheio de falha, De engano, Mentira, Maus testemunhos, Maus exemplos, Dizer, Que vai empurrar o povo, Dentro dos céus, O que é que, Essas pessoas acham, Que são, Os céus, A coisa, É muito séria, A coisa, É muito grave, E o tempo, Vai passando, Aí ele diz ainda, Também da soberba, Guarda o teu servo, Para que, Se não a senhorie, De mim, Então, Serei sincero, E ficarei limpo, De grande, Transgressão, O que é que ele está dizendo aqui, Irmãos, Que, A soberba, É grande, Transgressão, E a bíblia diz, Que toda transgressão, Sempre foi assim, Será, Terá a sua merecida, Punição, Retribuição, Amém irmãos, Amém, Que Deus em Cristo, Continue te abençoando, Agora o fato, Que, Eu, Para justificar, Essa minha análise, Que eu vou trazer aqui, É o seguinte, Em uma determinada congregação, Esta semana, Uma pessoa desavisada, Chegou e disse, Olha, Levantou-se na hora de pedir oração, E pediu oração, Não é? Por uma autoridade máxima, Da nação, Atualmente, Olha, Irmãos, Não preciso fazer aqui, Nenhum comentário, Sobre, A filosofia, Desse, Desse, É, Desse comando, Dessa situação instalada no Brasil, Os planos, Não somente os planos, Como as atitudes, E como os projetos, São totalmente, Contra, Os princípios, Cristãos, Evangelicos, Familiares, É uma coisa, Totalmente, Inaceitável, Do ponto de vista, Do equilíbrio, Social, Emocional, E espiritual, O que está ocorrendo, Atualmente, No comando, É, Maior, Eu tenho que falar as coisas assim, Pois é, Então, Levanta-se o irmão, No círculo de oração, E pede, Oração, Para que Deus guarde, Deus abençoe, Deus livre, Por certo, Ele disse, Estão caluniando, Estão difamando, Então, Vamos orar, Ora, O presbítero vendo isso, Eu fui informado que o presbítero o repreendeu, Não é? Em pleno culto, E eu acho que fez certo uma repreensão, É, Desde que tenha sido uma repreensão para que corrija o rumo, Biblicamente, Com mansidão, Embora com firmeza, Porque a igreja é coisa séria, É por isso que Deus não tem operado no meio da igreja, Veja as coisas que acontecem por aí afora, E você sabe que, Imediatamente, Esse presbítero repreendeu esse irmão, Mostrando as razões, Por certo, Pelas quais, Ele equivocou-se, E errou, Não é? Grandemente, Compreendeu, Irmãos, E, Pasmem, Os senhores, Eu soube desta notícia, E a informação que me chegou, É que as pessoas ficaram, Repreendendo agora, Em contrapartida, O presbítero, Censurando e desaprovando a sua atitude, Se isso aconteceu, É porque muitas pessoas, Prestem bem atenção, Deram o aval, Deram o aval, Para que essa situação, Se instalasse, Aí, Não é? Nesse solo, Brasileiro, E, Crentes, Que estão vendo as coisas, Como estão, Mas, Aprovam, Todo esse tipo de coisa, Tá certo? Então, O fato é isto, Agora, A análise que eu quero fazer é o seguinte, O irmão levantou-se e pediu oração, Um fato, Talvez por desconhecimento, Talvez, Por alguma visão equivocada, Falta de, De uma análise mais profunda, Falta do conhecimento, Contextualizado em todas as áreas, Do desenvolvimento humano, Não somente material, Como espiritual, Porque para provar uma coisa dessa que está aí, Só sendo mesmo, Só sendo mesmo, Não é? Não tendo conhecimento das coisas, Pois é, Mas o que eu quero dizer, O cerne da questão é essa, O presbítero, Na minha visão, Acertadamente, Tentou corrigir e ensinar, A coisa, Corretamente, Biblicamente, Biblicamente, Tá certo? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, Como é, Que esse mesmo ministério, Diáconos, Presbíteros, Evangelistas, Pastores, Apoiam, Se omitem, São coniventes, Aplaudem, Ovacionam, Agem com dissimulação, Com hipocrisia, E, Acima de tudo, Idolatria, Para com, A direção atual da igreja, Porque, Não é de hoje, Que é sabido e notório, Que é a palavra de Deus, Assim como, Não é, A carta maior do país, Tem toda aquela história, Do que está acontecendo, Nas igrejas, Está acontecendo, Ah, O livro maior, Chama-se esse aqui, Que vem sendo descumprido, Porque o alvo maior, É alcançar as, Almas, E colocar-se, Como instrumento, De Deus, Para, A salvação, A transformação, A santificação, Daqueles, Que aceitaram a Jesus, E não, Essas pessoas, Que, Administram a igreja, Servirem, Como pedra, De tropeço, Como, Um obstáculo, A santidade, Porque, É, Tem vida, Não condizente, Com a palavra, Tem vida, Então, Se esse presbítero, Repreendeu o irmão, Por que, Se calar, Diante, De tantos, Desvios, De conduta, E finalidade, Sabidamente, Em todas, As, Etapas, Em todas, As etapas, Que eu quero dizer, Não, Em várias, Áreas, Da atuação, Que seja, Espiritual, Material, Administrativo, Econômica, Financeira, Secular, Espiritual, Muitos erros, Com provas, Cabais, E, A palavra de Deus, Eu ia, Fazer esse vídeo, Para ficar um pouco menor, Mas, Irmãos, A igreja do Senhor Jesus, Tem que ser um lugar, De santidade, Um lugar, Em que o Espírito Santo, De Deus, Habite, Com conforto, Que a casa, Seja dele, Seja limpa, Que ele tenha, A liberdade, De falar, De repreender, De abençoar, De fazer o que ele quiser, Dentro da igreja, Mas, Para isso, Tem que haver, Separação, Santidade, Humildade, Amor, Retidão, Desejo, Amor, Pelas coisas de Deus, Ou você está esquecido, De que, Quando na congregação, De Israel, Deus ia, Aparecer, Para o povo, Chamava Moisés, E Josué, Dizia, Moisés, E Arão, Diga ao povo, Que santifique-se, Porque amanhã, O Senhor fará maravilhas, No meio de vós, Vocês estão esquecidos, Que, Por causa do pecado, De um homem, Chamado Acã, Toda uma congregação, Pereceria, E o que foi que Deus fez, Mandou estirpar o anátema, E porque as igrejas, Hoje convivem, Com tanto pecado, Tanta transgressão, Com tantas, Mentiras, Dissimulações, Hipocrisias, Idolatrias, Compreendeu, Irmãos, Coisas que, Nem de longe, Agravam, O Espírito Santo, De Deus, Então, Fica a lição, Repreender um membro, Repreender uma pessoa, Por quem está, Na autoridade de fazê-lo, É muito simples, E foi de imediato, Agora, A direção da igreja, Vem, Cometendo irregularidades, Desvio de condutas, E finalidade, A olhos vistos, Mentindo publicamente, Se contradizendo, Nós temos muitas informações aqui, Vamos passar para vocês, Isso em processos diversos, E esse ministério, Nada faz, Vocês pensam que Deus, É o que? Vocês pensam que a igreja, É o que? Como é que vocês querem, Entrar nos céus? Vocês acham que o céu, A morada, De Deus, De Jesus, E do Espírito Santo, Vocês acham que é o que? Me respondam, Será que vocês acham que, Seguindo, O exemplo, Da direção maior da igreja, Vocês acham também, Que tem, A capacidade, De chegar aos céus, Com forças próprias, E até empurrar os outros, Então, Se corrijam, Se corrijam, Em nome de Jesus, E até empurrar os outros,